Fala, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vlog de viagem em Florianópolis. Eu vou tomar um banho, mas, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu passo o dia inteiro estudiando das minhas crianças. Ai, que cheiro mais gostoso! E o bom é que eu tenho duas crianças para estudiar. Vem, mamãe. Vem, mamãe. Eu quero estudiar de você um pouquinho. Eu quero estudiar do meu gordinho um pouquinho. Ai, que delícia! Mamãe vai tomar um banho. Até separei a roupa. Tá muito calor aqui, né, filhos? Inclusive eu tenho que tirar essa blusa mangalunga deles, que tá bastante calor. Dá um banho na luzinha também. E eles, como já tomaram banho, vão tomar só a noite, que agora eles vão passar o dia inteiro brincando. Aí eu dou um banho à noite, né, galera? Né, galera? Vem, Lulu! Tomar banho. Criança brincando aqui. Minhas crianças. Gente, eu tô pensando em trancar os meninos no banheiro comigo enquanto eu tô no banheiro. O que que eu vou perguntar pra vocês, hein? Quem vocês acha que é esse gêmeo que tá chorando? Que foi, amor? Tá com choro. Ah, gente, o Gabriel chegou. Não sei nem se eu comentei com vocês que ele havia saído. Já saído, gente. Foi buscar a mistura, né? A gente tá fazendo um almocinho aí. Pegamos um quilo e meio de coxão mole. Mas então, né? Como estávamos falando, o Gabriel saiu com o original do Kubá, comprar a mistura. A gente tá fazendo um almoço aí. Pegamos um quilo e meio de coxão mole. Quem tá fazendo um almoço hoje é a Pri. Nossa, tá um cheirinho muito gostoso. Ela falou que sabe fazer um bifezinho gostoso. Então eu peguei logo a melhor carne, né? Que é o coxão mole, pra gente comer bem. Comer gostoso. E ele também passou na farmácia, gente. Porque ele passou mal de madrugada, com ânsia, né? Ele vomitou bastante. Eu escutei você vomitando. É, tipo assim, eu vomitei duas vezes. Tipo assim, duas vezes só. Só que a primeira, gente, vocês não tem noção. Acho que eu fiquei uns cinco minutos, cara. E aí ele acordou hoje, né? Com dor no estômago. Eu estava com essa dor horrível. Você não consegue andar assim, ó. Você tem que andar envergado. E só melhora um pouquinho enquanto você tá sentado ou deitado. Então ele aproveitou que ele foi lá comprar a carne com os meninos. E passou na farmácia a pegar um remédio. Vou mostrar pra vocês. Gente, que quarto gostoso. Meu Deus do céu. Olha só que delícia. Ó. Quando eu... É que eu tava tentando fazer os meninos dormir, né? Mas o ventilador fica ligado. Aqui é muito arejado. Uma iluminação ótima. Até pra gravar pra vocês também, ó. Aí as nossas coisinhas aqui. Por mais que a gente tente deixar arrumado. Parece que fica uma baguncinha, né? Em questão das malas, das roupas. Essas roupas mesmo eu acabei de tirar dos meninos. Né? As roupas que eles estavam. Pra colocar uma roupinha de calor. Mas é isso, ó. Aqui é o quartinho que estamos ficando. A gente dormiu com os colchões assim. E foi ótimo o nosso descanso. Foi uma noite de sono muito gostosa. O Gabriel falou pra ele tá fazendo o almoço lá embaixo. Vou descer lá com eles também. Tá um calorzão tão bom. O quê? O quê, filha? E esse carro que os meninos estão apaixonados, gente? O Reginaldo teve que tirar lá de baixo. Que tava na área lá embaixo, né? Porque as crianças tudo queriam ir no carro, né? E não pode andar com o carro porque tem perigo de riscar os móveis. Enfim, colocou aqui no quarto. Aí o Pedro descobriu o carro. Daqui no quarto. E agora o Pedro não quer sair dali, ó, gente. O Pedrinho, pra quem não sabe, ele é louco por carro. Então ele tá aqui todo apaixonado, né, filho? Tchau, pessoal. Dá um beijo. Vai levar o irmão pra passear. Brum, 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 brum. Olha quem está colocando comida para almoçar. Gente, eu já tô comendo. Tem as crianças que estão querendo tirar o soninho da tarde. Então eu tô comendo rápido. Mas tá uma delícia. O príncipe fez tudo, gente. Arroz, feijão, a carne, a carne que dá um close aqui. Tá muito boa a comida, de verdade. Tinha um bom. Agora eu vou tirar o meu momentinho aqui, né, gente? Pra me almoçar. O meu remedinho lá que eu falei pra vocês, também o Biscopan. Quem tá com dor de estômago aí, ó, toma o Biscopan. Tirou igual uma luva. Demorou um pouco mais, meia hora, mas tirou. Agora eu vou conseguir comer tranquilo. E até muito bom, né? Porque se é alguma coisa no estômago, precisa se alimentar pra melhorar. E quando eu fui buscar as carnes, na hora do almoço, a gente deu uma passadinha bem por cima lá no bairro. E já deu pra ver que é um bairro lindo, muito bonito, de verdade. Muito top. Tem alguns parquinhos pras crianças. Tem até um lago lá no meio que eu fiquei morrendo de vontade de pular naquele lago. Porque aqui não tá perdendo nada pra São José do Rio Preto, né, amor? Aqui tá muito calor também, gente. Vocês não tem noção. E vou aproveitar pra falar o que estamos achando, né, amor? Chega aí, amor. Chega aí. O que você está achando aqui da cidade de Florianópolis? Gente. Da Nova Palhoça, né? A cidade inteira ali. Eu amei. Eu me apaixonei assim. E era que a gente nem viu a cidade toda, né? A gente não conheceu muito. A gente vai sair agora pra conhecer mais um pouquinho. Mas tudo que eu já vi, eu fiquei apaixonada. Porque ontem, quando chegamos de viagem, já estava de noite. Então não deu pra gente gravar muita coisa, mostrar muita coisa. Porque nem a gente estava conseguindo ver, né, amor? Do carro. A gente só via uns breus, assim, que era o mar. E algumas claridades. Mas não deu pra ver com detalhe. Agora que está de dia, a gente vai dar uma volta. Já vamos conhecer mais um pouquinho. Vamos conhecer, igual eu falei pra vocês, o bairro, né, onde eles compraram a mansão. E ao decorrer dos próximos vídeos, a gente vai mostrando cada vez mais da cidade pra vocês. Quem tem dúvida, né? Quem tem curiosidade de conhecer aqui em Florianópolis, vocês vão ver que é muito lindo. E eu tenho certeza que quem está marcando viagem pra cá, quem tem viagem marcada, não vai se arrepender de conhecer aqui. Vocês vão amar. Vou subir ali agora, ali de cima do alto da escada, e vou tentar gravar pra vocês as montanhas que tem ali, que são uma mais linda que não. Olha isso. Parece uma pintura ou não parece, ó. Não tá dando pra ver muito, muito com detalhe a montanha, mas já dá pra perceber que ela é muito grande. Pelo vídeo, não dá pra saber a imensidão dela, né, quanto pessoalmente aqui, eu olhando, tá realmente, ela é muito grande, muito bonita. E olha isso, muito top. E detalhe, ó, o pôr do sol, dá pra ver o pôr do sol também, olha que bonito. Querendo gravar aqui, né, mostrar pra vocês a montanha de uma outra vista, agora sem a casa na frente, né, mas as crianças aqui, o que acontece? Acho que elas estão traumatizadas, né? Família, chegamos aqui no destino e olha já essa vista aqui, esses prédios, que coisa mais linda, nem parece no Brasil, né, gente? Falar bem a verdade pra vocês, tô me sentindo aqui na Europa. Olha isso, olha essa avenida, ó, que iluminada, que bonita, os prédios lá de fundo, top, né? Ah, e olha lá, a pedra branca que eu falei pra vocês, ó, é aquela lá, ó, igual eu falei pra vocês. Ela vem retinho e desce, tá vendo? Como se fosse uma botinha, sei lá, top, né? Igual eu falei pra vocês, ó, parece muito a Europa, assim, sabe, Estados Unidos aqui, sério, tô me sentindo na gringa, olha aqui. E aí, mozão, pose pra foto na Europa. Estamos chegando aqui numa pracinha, tá vendo que tem uma fonte ali no meio? O Reginaldo falou que naquela fonte ali, durante o dia, fica soltando água e fazendo uns desenhos, tipo, nossa, muito top. E tá tendo, tá escrito passeio, Halloween, gente, tá tipo assim, as letras temáticas com morcego, abóbora, alguma coisa assim. Verdade, não, cadê? Ah, tá ali, tá vendo, ó. Ó, tá ali o letreiro, escrito passeio. E aqui o letreiro do Halloween, ó. Vou ir mais pertinho pra ver se a gente consegue ver. Aí, tá vendo, ó, a água que eu falei pra vocês, ó, a fonte aqui bem grande. E aqui, durante o dia, fica tendo algumas atrações, né, dança das águas aqui e tudo mais. Letreiro do Halloween, gente. Olha que top, que bonito. Achei com as abóboras. Fica legal pras crianças tirarem fotos aqui, né. Fica bem legal, ó, umas lápides, né, que chama, quando é de pessoa morta. Olha aí, fantasminhas. A abóbora ali, e escrito Halloween, ó, que top. E ali, eu não sei o que tá escrito, vamos descobrir agora, gente. O que tá escrito nessas plaquinhas aqui. Hum, já tô vendo umas aranhas. Ô, olha isso, não ultrapasse. Halloween, pedra branca, zumbis a solta. Olha que bonito. E é uma aranha que parece de verdade, olha isso. E as crianças já estão aqui, ó, se divertindo. Gente, esse daqui é um parquinho diferente, né, não é um parquinho assim, olha só. É aqui, gente, tem o parque brasileiro, esse que é o parque europeu, entendeu? Por isso que é mais... Quebrado se sentindo na Europa. Mas olha só. Miguelzinho tá ali, o Pedrinho, gente, não quis brincar, só quer ficar no colo. Mas ali tem um balanço, olha. E a Lulu quer ir lá no balanço. Já fez amiguinha aqui no parque, vocês tinham que ver, ela conversando com as duas amiguinhas que ela fez. A Luísa faz amizade muito fácil, gente. Ela puxou, mas eu, né, amor? É, você. Família, viemos no outro parquinho aqui, porque o outro, ele era legal. Só que tinha uns brinquedos mais radical, né, amor? Lá no outro, lá, né? É. Era engraçado, gente. O escorregador, ele só tinha as bordas, só não tinha a parte do meio, sabe? A criança tinha escorregado, sei como. Vem pra ele, pai. Vem, Miguel, vem. Vem, Miguel. Uhul. Vai, filho. Ah, você foi muito devagar, cara. Tem que acelerar isso aí, filho. Já o Pedro. Já o Pedrinho, vamos ver. E aí, Pedrinho, bora ou não? Você é aqui? E aí, Pedrinho. Quer escorregar? Nem olha, gente, olha lá. Você não quer escorregar não, Pedrinho? Bora? Eita, lasquei, nem esse Pedrinho eu vou falar pra você. Não sei o que tá acontecendo com ele, né, mano? Nos últimos dias aí que o Pedrinho tá meio enjoado, gente. E a Luísa tá postando corrida aqui com a Laurinha, olha lá. Daqui a pouco eles dão um mortal aqui nesse brinquedo aqui, gente. Vai cair no céu, Laurinha. Olha lá. Cuidado, anjo, puxar seu pé, hein? Olha lá. Olha o Miguel, gente. Que bonitinho. E o Miguel vai que vai lá. E segura firme, ó. Não cai, não. Oi, Lu. Vou cair no céu. Oi, Luzinha. Vou cair no céu. Vai cair no céu. Dá oi, Lu. Dá oi. Fala oi. 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 Bom, meus amores, gente, olha isso. Meu Deus do céu, que horror é esse, ó. Não, não tô falando da unha, tô falando da espinha, mas a unha também se encaixa. Nasceu essas duas espinhas no meu rosto ontem, mas... Tudo bem, ainda bem que eu tenho um rosto, né, gente? Enfim, ontem nós chegamos, comemos e fui dar banho nas crianças. A gente ficou aqui conversando um pouquinho, ó, as cadeiras ainda estão aqui. E fomos dormir, e fomos dormir, porque estamos acordando cedo aqui, graças a Deus. Pro dia render mais, pra gente aproveitar mais, que nem agora vai dar 11 horas. Mas eu e o Gabriel acordamos, era 9. E o Gabriel foi lá buscar um pão, foi comprar shampoo, condicionador, que eu esqueci de trazer. E eu tô precisando lavar meu cabelo. As minhas crianças estão brincando, inclusive eu vou lá ver eles. Ah, o Gabriel colocou roupa pra lavar também, gente. Enfim, meus amores, é isso, cara. Falar pra vocês que... Ontem, né, nós saímos, fomos lá conhecer um pouquinho da cidade. Eu amei, eu falei já que eu amei, né? Muito linda aqui. E me acho que... Fala oi, pessoal! Oi! Oi, olha o bode caindo, meu Deus do céu! Cuidado com a cabeça aí, cara. Lu, fala oi, bom dia! Você quer trocar de avião? Não, não quero trocar de avião. Ô, Pedrinho, esse daqui que é o seu, meu amor. Vem aqui, Pedrinho. Aham. Manda um beijo aqui. Uhum. É o avião. Mostra pro pessoal como que faz o avião. Manda um beijo. Beijo, pessoal! Fica com Deus. Como que faz, Lu? Mostra pro pessoal. Nossa! Ó, vai embora o avião, né, gente? Uhul! Do Pedrinho também! Galera, beijo no coração. Fiquei com Deus. E a gente se vê aí nos próximos vídeos. Tchau, meus amores! Tchau, meus amores! Tchau, meus amores!